Se tem uma técnica que eu recomendo, que depois desse vídeo você vai estudar, é o TDD. TDD é muito importante e eu gosto muito de trabalhar com TDD. Sempre tive bons resultados com TDD. Desenvolvimento dirigido a testes. O desenvolvimento dirigido a testes é uma abordagem para o desenvolvimento de programas em que se intercalam testes e desenvolvimento de código, mas não desorganizado. Muito pelo contrário, organizado. Por quê? Testar o botão que você acabou de colocar na tela, isso não é um teste organizado. Para que esse botão seja testado, é importante que haja um planejamento do teste. Então, muitos programadores colocam o botão, escrevem a rotina e clicam e falam, eu testei. Não, você não testou, você clicou. Então, o TDD é uma organização dos testes em que eu entrelaço com o desenvolvimento. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, eu já desenvolvo planos de testes lá no IHC. Lá no início do meu projeto eu já tenho o quê? A noção do que vai ser testado e como testado. Especialmente, você desenvolve um código de forma incremental em conjunto com, naturalmente, testes sobre esse código incremental que você está fazendo. Você não caminha para o próximo incremento até que seja validado aquele incremento. E o desenvolvimento dirigido a testes foi apresentado como parte das metodologias ágeis. Então, não só lá no Extreme Program é interessante, mas eu vejo TDD em toda forma de desenvolvimento. Beleza? Você tem os passos de desenvolvimento, os passos de teste, mas os testes não são apenas clicar em botões. Existe um plano para se fazer isso. Existe uma organização. Bom, um dos benefícios mais importantes, então, do desenvolvimento dirigido a testes é que ele reduz o custo de testes de regressão. O que é um teste de regressão? Sempre que você incrementa no desenvolvimento, naturalmente, você pode aumentar o número de erros, não só do que você incrementou, mas também do que já existia. Lembre-se do teste de acoplamento dos componentes. Então, um componente que já foi testado antes no teste de componente pode falhar agora, porque agora ele está integrado com um elemento novo. Então, imagine a linha vermelha desse gráfico, perfeitamente feito por minha pessoa, e o número de erros ao longo de um tempo, de uma aplicação que não recebe nenhum novo elemento. Então, ele nasce com uma quantidade de erros aproximado e, com o passar do tempo, esses erros são corrigidos. Uma coisa é corrigir. Outra coisa é adicionar um novo elemento, uma nova funcionalidade. Então, ele sofre correções ao longo do tempo e, teoricamente, ele tende a zero erros na teoria. Não vai chegar a isso, mas vai chegar muito próximo. E a cada nova inserção, veja a linha em laranja. Eu volto a aumentar o número de erros, só que não tanto quanto antes. Então, após eu vou amadurecendo o meu desenvolvimento, vamos pensar a linha azul como o terceiro incremento de novas funcionalidades. Aumenta o número de erros, não tanto quanto em vermelho e em laranja, Mas, se você olhar na linha do tempo, aumentou a quantidade de erros pelo próprio fato de existir. Então, aquele incremento. Entenderam? Isso aqui foi eu que desenvolvi aqui, porque eu percebi isso ao longo dos anos aí. Afinal, são mais de duas décadas. Curta sempre o canal iEdge. Eu tenho mais de duas décadas nesse assunto. E o canal iEdge tem mais de uma década nesse assunto. Acompanhe nossos vídeos. Curta, compartilhe e clique no sininho. Uma boa pegada para você é automatizar os testes. No entanto, testes automatizados, fundamentais para o desenvolvimento test-first, Reduzem drasticamente este processo aqui. Ou seja, a linha em azul não vai estar tão elevada quando ela for inserida na aplicação. Porque os testes automatizados testaram muito. Por que isso aqui pode ocorrer dessa forma? Porque é muito pesado você fazer um teste regressivo, principalmente se é desorganizado. Quando eu trabalho, então, com uma metodologia não ágil, quando eu trabalho com uma documentação espessa, eu tenho quadros de requisitos funcionais. E nos quadros de requisitos funcionais, eu adiciono lá embaixo a quais requisitos esse requisito funcional aqui está associado. Para tentar fazer com que esse meu teste de regressão seja mais rápido. Para que eu não teste funcionalidades que não seriam afetadas pela inserção de uma determinada X vulnerabilidade lá. Pegaram a jogada? Você pode organizar também. Mas automatizar é melhor. Porque você testa amplamente a solução. Repetidamente você faz a massa de testes acontecer ali. Após, então, se fazer uma mudança no desenvolvimento, todos os testes existentes devem ser executados se você tem, então, uma automação. Humanamente é impossível fazer na mão quando a aplicação vai ficando muito grande. É por isso que eu falei. Se você organizar, você talvez tenha mais sucesso. Beleza? Bom, ainda precisa de um processo de teste para validar isso aí, tá? Bom, então você pode, naturalmente, esse processo de testes ali com, vamos chamar o usuário, você pode chamar o usuário, colocar os stakeholders que são os envolvidos e também fazer um teste com eles. Você não só testa o seu código. Código é lixo. O que nós vendemos são soluções. São produtos. Então você tem que chamar os interessados do produto para validar, então, a qualidade desse produto também. Você não só testa o código, tá? Você testa a solução, o teu produto. E isso distingue você no mercado de trabalho. Testes de sistemas feitos pela equipe de desenvolvimento devem se entrar, então, na descobertas de bugs. Você já deve ter se deparado com casos de testes que toda massa de teste imputada vai ao sucesso. Não há massa de testes críticas que levam à falha. Então é natural que muitos erros são localizados no cliente depois da implantação. Qual o problema disso? Isso gera uma coisa chamada ruído. Ruído é o ódio do teu cliente por você e tua solução. E esse ódio pode escalar ali para, como eu posso dizer, já vi agressão. Mas eu era só um telespectador daquilo ao vivo, né? Eu fiquei pensando, caramba, não fiz a pipoca e muito menos peguei a Coca-Cola para ver o UFC aqui ao vivo. Nunca tinha ido no UFC, porra. Você vai querer uma pipoca e uma coca? O objetivo de testes e release é verificar, então, se isso atende. Se o que está sendo desenvolvido atende. Não é? Isso é muito importante. Um dos princípios gerais das boas práticas, então, de engenharia de requisitos é que o requisito deve ser testável. Então, ou seja, se eu crio um requisito funcional, eu tenho que ter a capacidade de enxergar como testar esse requisito funcional com dados que vão levar ao sucesso e dados que vão levar à falha. Eu tenho que ter essa visão. Já aqui de antemão, quando eu vou desenvolver a especificação. Por isso que eu gosto muito de desenvolver o requisito funcional, a ideia textual, os quadros, possíveis trechos de casos de uso, ali, junto com o requisito em quadro próximo. Se eu puder meter um diagrama de sequência, eu coloco já de cara. E eu ainda, se eu tenho um tempo muito legal, eu já crio um plano de testes, tentando validar os requisitos não funcionais, principalmente. Eu gosto muito de trabalhar assim. Testes de cenário. Eu aplico muito bem esse conceito no meu curso de HC. Se você for no meu curso de HC, a playlist está aí. Eu falo sobre histórias, as histórias dos usuários, a compilação de cenários, a partir de N histórias. E acontece que esses cenários, eles têm que ser realistas. Se você simplesmente chamou ali o dono da empresa para extrair os requisitos e compreender a necessidade, lá falei extração de requisitos. Extração de requisitos não existe. Entendimento de necessidade. Isso é o correto ser chamado. E aí ele falou, ele contou uma fantasia do cérebro dele que ele imagina como deve ser o trabalho das pessoas que ele paga, que são funcionários dele. Ele cria história e o cenário dele quando você entrega a solução. Ela não é compatível com a realidade de campo. E lá no curso de HC eu explico todos esses detalhes. É de graça. É só procurar no meu canal nas playlists. Bom, então também a aplicação ela é testada com relação a tais histórias e cenários. Se aquilo que foi falado até então nas N entrevistas questionários que viraram os cenários, se isso então pode ali ser concretizado e requisitos funcionais e se foi feito e se funciona realmente, né? Não adianta entregar algo que não funciona. Bom, uma vez que o sistema tenha sido totalmente integrado, adivinha? volta a ter pipoco. Com novos elementos adicionados, os componentes passam a ter falhas de integração entre eles. Já expliquei isso. Então, olha só, você provavelmente vai ter sim que rever os componentes, retestar componentes específicos, mas se você organizou, como eu falei que você tem que organizar os seus planos de teste, adivinha? Seu esforço será melhor nessa regressão de testes. No próximo vídeo, vamos falar de testes de usuário. Vou explicar, inclusive, como se comportar frente a um usuário. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo. Até mais.